Bom pessoal, mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos Jujô Todinho responde as críticas por postar fotos com biquíni Bom dia meus amores, estou passando aqui para desejar um ótimo domingo a todos Que esse início de semana seja o início de muita bênção em nossas vidas Mas eu vim falar sobre algo aqui que vem me incomodando as semanas E me incomodou muito ontem sobre a minha foto que eu postei O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância E se você tem dúvida de algo, se informe, procure um médico, pergunte Eu nunca pedi opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço dele o que eu quiser A bariátrica é um processo individual Se deu certo ou se não deu certo, iremos saber com o tempo Porque o que faz milagre é lipo, não bariátrica E mudança de hábito, né É muita gente dando opinião sem ser pedida Porque opinião a gente dá quando é pedido Ah, mas você é uma pessoa pública Continua não pedindo a sua opinião E é aquele ditado, o cavalo que não dá coice O nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser Se olhe no espelho, olhe a sua vida E veja se realmente você pode estar falando da vida de alguém Então vamos fazer o seguinte, cada um cuidando do seu rabo Olha que maravilha Não vai ter estresse Entendeu? Infelizmente Jojo roubou a cena em Angra dos Reis do Rio de Janeiro Ao vestir um biquíno amarelo na areia e fazendo caras e bocas A artista estava feliz Eu acho assim, cada um deve fazer o que quiser Não tem tipo, vamos dizer, que falar muito sobre esse caso Ela faz o que quiser Tico por aqui, não tem muita nada que falar Um abraço para vocês, até o próximo vídeo